E aí, como é que foi a semana? Curtiu muito a folia? Ou ficou em casa descansando? Independente da sua resposta, eu tenho uma sugestão. Que tal uma torta alemã para você comer com seus amigos, com sua família e se deliciar? Pois bem, não sabe como fazer? Não se preocupe, a Luciene está aqui e ela vai ensinar tudo para a gente. É aquela famosa. É a famosa torta alemã, vocês vão adorar. Ah, aquela que é crocante? Crocante, saborosa e com a novidade, sem gelatina. Sem gelatina? Sem gelatina. Então se você sabe, com gelatina esquece, a receita é nova. A receita é nova. Eu quero saber uma coisa, eu vejo essa torta em novelas, em filmes, vejo em festas, né? E eu sempre quis fazer, mas eu sempre achei muito difícil, porque ela é sofisticada. Isso, é sofisticada e tem um segredinho. O segredo está na hora de você bater o creme. Então não é difícil. Não, não é. É hoje, então... Essa que eu vou ensinar é fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Então vamos lá, hein? Caneta e papel na mão para você anotar ou pega o celular para você gravar aí? Porque é importante você ficar atento a cada detalhe, porque não pode errar. Não. Já separei tudo. Primeiro passo. Primeiro passo, vocês vão pegar, colocar a gema, né? Eu sei que tem muita gente que não tem batedeira em casa. Tem como usar um outro método? Não. Aí no caso tem que ser na batedeira. Aquele bater com a mão não funciona? Não, não funciona porque tem que dar o ponto, né? A manteiga tem que dar o ponto. E bate aí por quanto tempo? Você vai bater ele mais ou menos uns 5 minutos. Primeiro vai bater a gema, uns 5 minutos, para tirar aquele cheiro, né? Do ovo. Aí depois a gente acrescenta a manteiga. Ó, se você não tem a batedeira, pode pedir para um amigo, para uma vizinha, né? Isso. Por 5 minutinhos, então, na batedeira. Porque o segredo é o ponto da manteiga. Porque você tem que bater na batedeira porque ele tem que dar o ponto, senão ele... Água. Por isso que a maioria leva gelatina. Você já tinha colocado as gemas, a açúcar, agora a manteiga. A manteiga, isso. Agora a essência. A essência de baunilha, que vai dar um saborzinho diferente. Pode ser o de sabor de essência ou tem que ser só de baunilha? Eu geralmente uso de baunilha, né? Aí fica a critério, porque é novo as receitas, né? Eu sou dessas, eu mudo tudo. Você muda? Eu também mudo. Aí a gente vai acrescentar o creme de leite agora. Mais ou menos uns 3 minutos, né? A manteiga. 3 minutinhos, então, batendo mais uma vez. Agora vai colocar... O creme de leite. O creme de leite. Isso. E volta a bater novamente. E volta a bater mais 2 minutinhos. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora é... Nós vamos pegar essa mistura, certo? Que tá maravilhosa. Vamos dar uma mexidinha aqui, né? A bolacha já tá aqui. Você não vai quebrar ela? Não vai triturar? Não, não precisa triturar. Porque quando você colocar esse creme, ele vai umedecer a bolacha. Porque se você molhar a bolacha, vai ficar muito mole. Aí vocês vão pegar agora o creme. Nós batemos e vamos colocar aqui por cima da bolacha. Agora, qual que é o próximo passo? Agora, o próximo passo, nós vamos fazer o ganache, né? Eu vou colocar o chocolate, que é o meio amargo, no micro-ondas. Ou você também pode colocar o chocolate em banho-maria. Eu acho mais prático no micro-ondas. Quanto tempo no micro-ondas? Eu deixo um minuto, aí tiro, dou uma olhadinha se precisar pôr mais tempo. Certo, no banho-maria é o ponto de deixar até ficar molinho. Isso, até amolecer. O chocolate derretido tá aqui. A segunda caixinha de creme de leite tá aqui. Agora, o que a gente faz? Isso, porque a primeira a gente usou pro creme branco. Essa segunda, nós vamos colocar no chocolate, pra fazer o ganache. Certo? Então, nem precisa de fogo, já faz aqui mesmo. Creme de leite e chocolate derretido, mexe bastante, que é essa a nossa cobertura. Isso, que é o famoso ganache, né? Prontinho, mexeu, 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 ficou nesse ponto. Isso. Olha aí, ficou bonito o nosso ganache. Você que foi pra folia essa semana, tá cansado, tá querendo uma coisa pra dar uma relaxada, né? Isso. Aqui, torta alemã. Quanto tempo na geladeira? O bom mesmo é de um dia pro outro, certo. Mas se você deixar mais ou menos umas oito horas, também tá valendo. E como a nossa equipe não pode ficar 24 horas esperando a torta ficar pronta, ela já tinha uma na geladeira, mas me diz uma coisa, fica desse jeitinho. Desse jeitinho. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. E agora, como é que faz pra servir aí, pra gente não estragar, porque tá tão maravilhoso. Não, vamos estragar, o bom é estragar. Vamos fazer um estrago aqui. Muito bom! Super aprovado, hein, gente? Tchau, 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 tchau.